Olá rapazes, estou aqui com mais um mod, entre muitas aspas um mod, porque ele é meio que um vídeo aqui explicando o porquê que... Ah, vou tentar explicar aqui de uma maneira mais que seja entendível, digamos assim, deixa eu tentar aqui pra explicar. Esse mod aqui é o camarada Pina Lima que pediu pra fazer, vou deixar aí o canal dele na edição, pelo menos tentar deixar pra ele desse lado. E esse mod aqui, cara, é só colocando os personagens que tem traje de natal e não aparecem com esse traje de natal aqui no mundo livre. Eu tô vendo aqui se aparece o Shadow ou não, o que apareceu ali foi o Gord, o Biff, o Dorby, mas enfim. Tem os três personagens específicos aí, pra variar o Shadow também, né, o Shad, o Kirby e o Dan. Eles têm uns traje de natal aí que eu vou mostrar aqui, vou tentar procurar o imbecil lá. Eles têm uns traje de natal que não aparecem no mundo livre por algum motivo. E eu queria deixar pra ele aparecer assim nesse, entre aspas, mod aqui meu, pra aparecer só no natal, né, no inverno, tanto faz. Só que infelizmente não é possível fazer isso nem com ele nem com os dois atletas lá. Então deixa eu diminuir aqui um pouco. Voltar às oito horas da manhã pra ver se eu spawno ele. Ali alguns aqui já spawnaram. Mas eu vou deixar esse aqui pra ficar mais fácil, né, pelo menos vocês deixam aqui os arquivos logo baixados pra não ser preciso ficar toda hora no gerenciador de arquivos. E... É isso. Aqui tá o Shadda já, né, esse aqui, ele com o traje de natal dele, grande coisa. Brincos. É aqui, ó. Fica até daorinho, né. Ele aqui tá sem o chapéu, mas fica... Eu acho que esse traje aqui dele é bem melhor que o original. Pouquinho, na verdade, né, mas... Seria da hora se ele tivesse com aquele chapéu dele aqui, que deve custar pelo menos um salário máximo. Sei lá, nos atletas. Na área deles aqui tem o Kirby e o Danny, que também não aparece no mundo livre com o traje deles assim. Esse caralho é que a Rockstar tem, que sempre mexe nas skins, né, tanto nas cutscenes como também no mundo livre, assim como já fui visto. Então aqui, o Danny Wilson. O Danny muda bem pouquinho, né, muda bem coisa pouca mesmo. Só fica com essa gola aqui de frente e os braços ali também mudam um pouco, eu acho, com a luva, né. Com a luva diferentaça, ele aqui tá brigando com o Jor. Já começou a pancada aí. Esses caras são chatos, são cabulosos. Cadê o Ramalho? Deve tá por aqui, deixa eu procurar o Ramalho. Esse vídeo aqui eu sei que vai tá a 15 FPS, que é esse movimento de tela que eu faço aqui é perigoso. Bolsonaro é um cara perigoso, que brinque. Que isso. Deixa eu procurar aqui aquele imbecil do Ramalho. Ok, o ruim é que eu spawno sempre desses caras aqui, ó, não sei quem que é quem, tudo parecido um com o outro. Esse daqui deve ser o Ramalhozinho, mas é só que eu quero mostrar ele com a roupa de Natal aqui. Seria mais simples eu usar o skin selector, mas eu não vou fazer esse aqui porque eu sou gameplay. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu entrar aqui. Vai que esse daqui esteja em chamas de novo, ele esteja pedindo socorro, né. Enfim, deixa eu spawnar ele aqui logo pra deixar de frescurinha. Aqui. Eu também, particularmente, acho ele bem melhor com esse skin aqui. Tanto que os outros atletas usam esse tipo de jaqueta aqui sem ser no inverno, né. Não é uma jaqueta esportiva, eu acho. Só que ele ficou uma luva aqui, meio chatona. Se ele não ficasse com esse, ia ser daorinha pra deixar ele no mundo livre, assim. Acho que não tem diferença não, né. Tem outros personagens também que gostam de usar luva. Enfim, esse daqui é o Kirby, o traje de natal. E acho bem doerinho esse traje aqui, acho que é melhor que o original dele. E, bom, eu não tenho muito o que falar mais não. Esse modo aqui, como eu disse, não dá pra deixar ele estar assim só no inverno mesmo. Tem que ser assim no lugar todo... No mapa inteiro, é no mapa inteiro. É todo lugar que ele spawnar, mas é com essa roupa aqui agora. Eu acho, né. Eu fui me intervazando esse meu modo aqui de mundo livre, né. Dos personagens tudinhos e tal. Mas, é isso. Eu... Isso aqui não é meio que um mod, né. Não pode ser considerado uma coisa bem simples mesmo e... E... É, dá pra fazer isso daí. Qualquer um dá pra fazer, né. Bem fácil. Mas, eu fiz aqui pra ajudar alguns que não sabem, né. Teve alguns camaradas aqui que não sabem como é que fazem isso. Como é que... Colocar um dos personagens com roupa de natal, tipo esse Kirby, principalmente. Eu tenho umas três pessoas, só mesmo. Caraca, eu tô bombando, hein. Umas três pessoas que me pediram o Kirby com as roupas de natal aqui. Inclusive, o Enzo agora foi a última, a quarta. E... Tô trazendo aqui. Uma treta aqui. Acho que eu pônei ele, então. Dane-se. Aqui, ó. Só pra terminar o vídeo em grande estilo. Vamos aprontar aqui. Sei como acabar o vídeo aqui. Obrigado pelo vídeo. Até mais, rapazes. AAAAAAAA